Fala galerinha do canal da DPM Falcão Azul, sou a professora Tainá de Fit Dance aqui da academia, vim passar para vocês um tutorial, a música é Sem Sentimento, coreografia Fit Dance, certo? Música fácil, três sequências, vamos lá rapidinho aqui com vocês, perna direita, lado esquerdo, você vai pisar um, volta dois, vamos fazer agora acrescentando o braço, então você sobe o braço e faz o coração, a mesma coisa agora com a sua perna esquerda do seu lado direito, ok? Subiu um e agora você faz o X, parou, tem uma virada agora, então presta atenção porque a gente vai fazer um e dois, parou, estamos aqui, primeiro você apoia o joelho direito, depois esquerdo, então você vem um, dois, parou, a gente vai fazer o giro, o giro é lá para o seu lado direito, então você vem com o seu braço direito, braço direito, braço esquerdo, volta, volta, para lá para o seu lado esquerdo e passa a mão, certo? Vamos de novo? Sete, oito, veio um, dois, tirou e um, dois, três, quatro, olha a pausa, passa, passa a mão, tudo até aí, sete, oito, foi um, dois, três, quatro, passou a mão, refrão, subiu, vai fazer o UOU, certo? É isso que fala na música, a gente vai fazer um, dois, três, quatro, mais uma vez, de novo, um, dois, três, quatro, parou, próxima parte, sobe a sua perna direita, vai para a lateral, para o lado esquerdo, você vai subir um, dois, mãozinha no joelho, faz um, dois, correto? De novo, sete, oito e um, dois, três, quatro, vem para o meio, para o meio, a mão vem à frente do seu corpo, você faz um, dois, vai bater lá para a direita, para a esquerda, aqui você faz o coraçãozinho, faz um, dois, três, quatro, essa sequência novamente, subiu, sobe, sobe, bumbum, bumbum, vem para o meio, vem para o meio, duas vezes, bate um, bate dois e o coração, 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 abre, abre, parou, última parte da coreografia, certo? Super fácil, faz o movimento primeiro paradinho, você faz um, dois, três, quatro, abre o braço com a proe, e você vai fazer um, dois, três, quatro, pisa, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, correto? Mais uma vez, sete, oito e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fechou? Só isso na música, essas três sequências, correto? Lembra, tudo, vem para a frente, e o giro, lembra da pausa? Coração, mais uma, uou, mais uma vez, e o braço, vem para o meio, bate, e o coraçãozinho, duas vezes, abre, E a frequência, a última, não confunda, não confunda, não confunda, não confunda, Ó, o refrão, todo mundo falou, pra não chonar, mas o meu coração chonou, Faz uma, uou, é que ela tem fama, é ruim no amor, mas é boa na cama, É que jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento, se se apaixonar, se preparar por sofrimento, É que acerta, 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 sem sentimento, se se apaixonar, se preparar por sofrimento, É que acerta, 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 sem sentimento, se se apaixonar, se preparar por sofrimento, A última sequência, abre o braço, mais um, vai acabar, É isso aí galera, não esquece de ativar as notificações, Principalmente pra você que gosta de dançar com a gente, tem bastante tutorial, certo? Até a próxima! Tchau.